Um salve com muita alegria, família Umbanda de Boa! Eu queria que vocês tenham percebido que nós não colocamos novamente a Gira Online recentemente e isso tem uma explicação. O nosso Tufra, tendo a de Umbanda Francisco de Assis, retomou todas as atividades da casa. Então retomamos a Gira de Desenvolvimento, as nossas obrigações, os trabalhos de sábado voltados ao público e isso tem consumido muito com o meu tempo. Mas como a gente já havia prometido, nós não vamos deixar vocês sem Gira Online. Nós simplesmente vamos ter que fazer um ajuste. A partir de agora, nós teremos apenas uma Gira Online por mês, sendo sempre a segunda quarta-feira do mês. No caso do mês de outubro, nós teremos a Gira no dia 14 de outubro, quarta-feira, às 8 horas da noite. E nessa oportunidade, nós vamos trabalhar com a linha de marinheiros, que a gente ainda não trabalhou na Gira Online. E vai ser uma grande alegria poder dividir-se a xé do povo do mar, dos marinheiros, com todos vocês, para levar limpeza, descarrego e um pouco do que? De saúde e alegria em nossas vidas. Tudo isso no dia 14 de outubro, quarta-feira, às 8 horas da noite. Como sempre, eu espero a sua companhia com a gente, para a gente dividir toda essa alegria. Dia 14, 8 horas, eu aguardo você. Até lá! Tchau!